Acordamos possivelmente 4 horas para poder se preparar aqui em casa, depois formamos à base. Chegamos na base, tomamos o Matabixo pelas 5 horas, recebemos o material, nós e os supervisores recebemos o material, daí o base nos indica por onde nós vamos trabalhar. Todos nós vamos para a Mãe Dua. Eu queria pedir aos colegas aqui muita responsabilidade. É preciso controlar a sua equipe. Estou a pedir aos supervisores e chefes da equipe. Nós por dia procuramos 5, 6, 7, normal 10 quilômetros. Até nós temos que saber, nós estamos a procurar 10 quilômetros. Nós andamos muitos quilômetros. Diariamente o restaurador é obrigado a fazer no mínimo 10 casas. Pode fazer mais, mas a menos de 10, acho que não é, não podemos fazer a menos de 10, temos que fazer mais de 10, 10 para cima. E também nós, os professores, temos que supervisionar bem e falar muito bem com os negociadores, para eles fazerem o possível de fazerem as 10 casas por dia. Não é problema, só que te convencer, só que aceitar a progredição, que vai ser melhor para a sua família. Você é o maior que o seu filho. Qual é o seu grupo que nasceu também? Estamos a ter sucessos e também existem recusas das pessoas que têm mal entendido que a pulverização traz bichinhos, a pulverização traz mosquitos. Então, gostaria que essas pessoas traçam isso da cabeça. A pulverização é a coisa melhor para diminuirmos os mosquitos dentro da nossa casa. Quanto aos mitos para o processo de pulverização, existe alguma desinformação, é só uma pessoa, é suficiente para criar desestabilização dentro da comunidade, mas se depois aparece alguém como um líder religioso ou comunitário a desmentir e a mostrar a importância de deixar entrar esses rociadores nas nossas residências para pulverizar, a população acata mais. Nós estamos vindo a trabalhar com as comunidades no processo de sensibilização sobre os benefícios de se realizar aquela pulverização. E realizamos esses encontros de sensibilização. E a mensagem já foi acatada. Viu-se que, na verdade, a inseticida que é usada para a pulverização não provoca doenças, não traz esses bichos. Ao contrário, ele elimina esses mosquitos causadores da malária. Se hoje pulveriza a casa do meu vizinho, o outro nega, depois o outro aceita, aí não estamos a fazer quase nada. Quer dizer, não estamos unidos para resolvermos um problema. Alguns aceitam resolver o problema, os outros excusam resolver o problema, aí fica complicado. Eu sei que já se fez esse trabalho de imobilização, incentivar mais. cultivar mais a mente das pessoas, que nas próximas vezes toda a população aderisse a esse programa, porque esse programa só veio para ajudar, veio para nos fazer bem.